O CENARIO Quando estamos longe um do outro Cada um nos seus veios E quando não há muito saldo no céu Mas queremos estar juntos Estamos no WhatsApp Sabe, 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 sabe Estamos no WhatsApp Se lhe amo e ela sabe Sabe, 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 sabe E ela sabe, 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 sabe Hey baby boo What you do? Aqui tudo cool Pra preparar-me pra facul Dormiste good? Yeah me too Espero que tenhas um dia awesome Como tu Durante o dia estamos busy não há muito tempo girl Mas qualquer cena estou atento ao céu É só escreveres girl Se tiveres boring não há motivo pra sofreres girl Farei-te companhia virtual Cause you my baby girl Adoro a tua voz Teu falar é soft Por isso ligo sempre que posso Pra ouvir um cos Mas com a teclamos também anima Somos os dois todos Abrir parênteses Dois fontes Nós estamos longe um do outro Cada um nos seus ways Quando não há muito saldo no céu Mas queremos estar together Estamos no WhatsApp, sabe, 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 sabe Estamos no WhatsApp, sabe, 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 sabe Se lhe ama e ela sabe, 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 sabe E ela sabe, 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 sabe Que não escondes que me amas manigas A minha baby borboleta Eu sou dama do bling E desde que tens WhatsApp Teu céu não largas o gajo Até tua mãe já disse que estás viciada demais Meus amigos estão like Places and social Mas eu não ligo para eles Porque tu és especial Meio de semana, fim de semana De manhã até a tardinha A gente se fala E aquele papo dá zero Quando estamos os dois carentes I love it Dois fontes Fechar parentes Quando estamos longe um do outro Cada um nos seus ways E quando não há muito saldo no céu Mas queremos estar together Estamos no WhatsApp, sabe, 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 sabe Estamos no WhatsApp, sabe, sabe, sabe Se lhe ama e ela sabe, 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 sabe Lhe ama e ela sabe, 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 sabe Tô sempre com ela Via céu I love you LOL Coraçãozinho Língua fora Do WhatsApp e agora Baby, baby, não demora Eu tô sempre com ela Via céu I love you LOL Coraçãozinho Língua fora Do WhatsApp e agora Baby, baby, não demora Não estamos longe um do outro Cada um nos seus ways E quando não há muito saldo No céu Mas queremos estar together Estamos no WhatsApp, sabe, sabe, sabe